Chegando aqui na joalheria, mano, o cara falou pra mim que é só eu ficar parado ali, não, não é nesse não, eu tô boiando, não dá maconha, né, que eu tinha que ficar parado, ia que ficar entregando só em um local, tá ligado? É bem aqui, é local pra entregar, vou ter que entrar de moto aqui, velho, a polícia. Acho que não tem ninguém aqui não, vou entregar aqui. Dentro desse quartinho aqui. Aí, 3.150 de dinheiro limpo, mano. 3.150 de 9, né, tinha um hotel moto aqui, ó, tinha alguém aqui. É, não tá tão ruim não, cara. Vou entregar ali de novo. Não tá tão ruim não. O dinheirinho aqui, cara, porque se a gente for pegar da droga lá e converter, vai chegar quase esse valor também, mas... Lógico, a droga tá valendo mais ainda, né, mas, sei lá, não está ruim. Aqui, mais um local pra entregar. O cara aí também tá entregando. Só nos brilhantes. Tem que entregar os brilhantes aí, ó, o que o pessoal tá querendo. Três caras entregando brilhantes. E aí, parceiro, quantos que tomam essa moto se ocorre, hein? E aí? Rapaz, chega a quase 200, velho. Melhor que essa aqui, então. É, melhor, melhor. Só fora, ela deve chegar mais, porque eu nem tunei essa moto aqui, tá ligado? Aí, se tunar, ela vai mais, eu acho. Tá valendo 15 mil. 15 mil essa motinha aqui. Comprar então, velho. Aham, é a Akuma. Comprar lá, mano, mó toma essa aqui. Pode ter. Vou lá entregar, vou lá. Esse cara querendo comprar moto, tipo. Eu vou vender essa porra depois. O dinheiro tá ficando na nossa mão ali, tem que botar num banco depois esse dinheiro. Então, tem medo de morrer aí, depois... Perder o dinheiro todo, tá ligado? Tá agachado, caralho. Acha que tá vendo uma coisa errada? Aí, já tomou com 6,600. Já vou marcar um banco aqui mais perto. Pra gente tá botando esse dinheiro, tá ligado? Tem um banquinho aqui em cima. Opa, de novo aqui. Aproveitar, né? Também, senhor. E morreu. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Tranquilo, tranquilo. Acho que só deu um arranhão aqui. Foi mal aí, mano. Tá tranquilo, só um arranhãozinho. Só queria sair sem olhar ainda. Tava longe. Porra, meu modo já tá fudido. Caralho. Pra entregar um lá. Cuidado, hein? Pois é, cara. Rapaz, tá todo mundo aí atrás do... ...diamante, hein? Tratado dos brilhantes. Caralho, é uma frota, velho. Entregando diamante. A gang do diamante, velho. Tá certo. Ó, tem que entregar mais ali. Mas eu vou lá guardar esse dinheiro. Porque tem muita gente já, né? Um perto do outro. Isso gera... Né? Aqueles dedos nervosos. Passa, passa o dinheiro, tá ligado? Então, vamos guardar. Só pra não se arriscar, né? Ah, vamos guardar esse dinheiro aí. E aí? Nós estamos com 10 mil ali no banco. Ainda tem bastante diamante pra entregar. Polícia? Parece que tô vendo polícia de fundo. Bora lá entregar essa... Esse restante. E tá, porra. E aí, Michael? É louco, mano. O Michael apareceu do lado, mano. Mais uma. Mais um ponto de venda. Toma aí. Com mais cinco ali atrás. Vamos lá. Vamos entregar. Vamos fazer um dinheirinho. Aqui, pouquinho. Mas já vai ter um dinheirinho ali, né? Daquele jeito. Depois a gente pega e lava. Aquele dinheirinho sujo. O cara tá querendo me mostrar aquele emprego, tá ligado? O que ele tinha falado lá da... O que a gente ia fazer no início, né? O da maconha. Ele tá falando pra ele se encontrar lá na agência. Deixa eu marcar a agência aqui. Deixa eu ver quanto que eu tenho na mão. Diamante? Vou pegar logo esses que estão aqui no veículo. Cadê o porta-balas? Vamos lá colocar. Pegar. Quanto que tem de 25? Aí. Aí tem que entregar mais seis ali em cima agora. Os bales aí só entregando, tipo. Tem mais que quatro e quinhentos ali na mão. Aí tem mais um... Ah, um diamante não, mano. Vai contratar outro, tipo. Sai daqui pra levar um diamante, mano. Vou pra vender um monte, cara. Vou pra vender só um. Opa. Mais dez aqui. Assim a gente já vai acabar rápido, hein? Tem mais dez aqui pra entregar. Tá gostando, tá gostando. Tá indo rápido. A gente já tá com oito mil na mão, hein? Oito mil na mão. Legal. Quase que eu fui atropelado. Quase que eu fui atropelado novamente. O cara tá com um motão aí já, ó. A gente tá bobeando, viu? Olha só. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui no inventário. Dezoito. Temos dezoito. Cara, ele ficou puto lá toda a moto dele. Aproveitar logo pra depositar esse dinheiro. Aí, dezoito mil já no banco. Tá subindo, hein? Dezoito mil e duzentos e trinta. É que dinheiro ensuja o nosso. Opa, mais onze. Vamos entregar lá. Vou ter que comer e beber daqui a pouco. Então vai ficar faltando sete só, cara. Vai ficar faltando a gente entregar só sete e aí acaba. Vamos lá dentro. Joalheiria. E agora, está faltando só mais uma entreguinha. Deixa eu ver o valor aqui. Sete. Sete. Só sete a gente conseguir entregar agora, hein? Vamos ver. Sete. Certinho. Certinho no mesmo lugar. Para a senhora, só que você pegou todos. Vou te dar um descontinho, hein? Toma aí. Aí, dois mil quatrocentos. Tem mais seis mil. Olha lá. A gente está com vinte e quatro mil e quinhentos. Bora lá guardar novamente no banco. Vinte e quatro mil. Nosso cara está discutindo ali no chade. Vamos embora ali, vamos embora ali. Vamos guardar. E aí sim. Aí no próximo vídeo, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou lavar o dinheiro. Ou se eu vou arrumar o trampo que o cara lá falou, tá ligado? Aquele da maconha. Vamos ver se aquele lá dá dinheiro mesmo. Vou botar a depositar aqui. Seis mil. Porque eu tenho que comprar um negócio para comer. Tá aí. Estamos com vinte e quatro mil ali no banco. Já um dinheirinho legalzinho. Fora aquele que a gente tem para lavar. E fora mais alguns aí que a gente vai ter que conseguir, tá ligado? Então a gente vai quase chegando aos dois anos. Se a gente chegava aqui aos dois anos e dez mil, a gente pega aquele motão. Vende essa moto. Fica só com a brosta, tá ligado? Ou vende a brosta. Fica com essa aqui, né? Que isso aqui é um pouco mais rápido. Não, não precisa, não é, idiota. Eu vou usar. Se eu for comprar moto rápido, o que eu vou querer botar rápido? Então a gente vende essa aqui que é mais cara, né? Fica com a brosta só para guardar os itens, beleza? Então, deixa o like aí no vídeo. Eu sei que o vídeo ficou pequeno, né? Deu bastante corte aí para não ficar muito chato o vídeo. Mas ontem vocês tiveram dois vídeos. Então vai reclamar em outro lugar, beleza? Então valeu, falou e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho